Barbie Raquel, boneco quebraia, vai ficar com o segundo caprito. Novela Barbie, sorte e lejo, vai começar agora para vocês. Sorte e lejo, vai começar. 20 anos, o seu Otônio Lombardo tá esperando os filhos. Depois de 20 anos, os filhos já tá tudo adulto. E tá tudo estudando, mas ele tem orgulho mais do seu filho Alessandro Lombardo. Ele tá esperando chegar o Bruno, chegar a Raquel e o Alessandro. Deixa meu filho chegar. Eu tenho orgulho dos meus filhos, mas a professora sempre fica reclamando com nosso filho Bruno. Sempre ele apronta uma na novencidade. O que foi que ele aprontou dessa vez? Você fica passando a mão na cabeça dele, mulher. Ele aprontou mais uma, Vitória. Ô Vitória, ele aprontou mais um, Bruno. Meu filho Alessandro já é diferente. E o Bruno... Mas você sabe que o Bruno é nosso filho. Ninguém sabe disso. Mas eu não vou deixar nada pra ele. E ele vai ver. Bom dia, Alessandro. Oi, Alessandro. Cadê o Bruno? Eu tô procurando o meu irmão. Cadê ele? Ele não apareceu, não. Há dias que ele não vem na escola. É... Irmão! Irmão! O nosso irmão Raquel! O que é, minha linda? Nosso irmão não vem na escola. O que, Raquel? O que você diz? O Bruno não vem na escola. E ele só fica por aí namorando. O Bruno não quer nada da vida. Mas papai disse pra gente estudar pra ser alguém. O Bruno só fica fazendo vagabundagem. Não fala assim do nosso irmão. Ele é nosso irmão. Meu irmão não é. Nem você, nem ele. Porque, na verdade, sou filho de Antônio Lombardo. Vocês... É meu irmão, assim, de consideração. Não sou filho da Vitória. Ah, mas... Mas ela te criou. Eu gosto da Vitória. Porque ela me criou. Foi uma mãe para mim. Mas Bruno já passou dos limites. E ela só fica passando a mão na cabeça dele. Ela devia deixar ele desprezado. Porque ele só pensa em dinheiro. Quando essa molezinha dele acabar, ele vai ver onde está o dinheiro. Oxe! Oi, Alessandro, amigo. Oi, Fernando. É bom lhe ver. Vocês sabem como é seu irmão. Desde criança que a gente somos muito amigos. Mas seu irmão passa do limite. E seu pai, Antônio Lombardo, vai ficar muito com raiva dele. Isso, eu sei disso. Agora ele não vem na escola. Ele está querendo, se digolou, pegar uma mulher rica para sustentar ele. Ele só fica aprontando. Ele vai arranjar prejuízo para a Vitória e para o meu pai. Eu sei, amigo. Mas é porque a Vitória passa o mundo muito na cabeça dele. Eu sei. A Vitória é uma ótima mulher. Eu tenho orgulho de ela ter criado a mim. Ela me aceitou, mesmo não sendo o filho dela. Ela disse que minha mãe faleceu quando eu nasci. Ela se casou com o meu pai. Os dois estavam viúvos. Eu precisava de amor. Mas Bruno nunca me aceitou. Agora a Raquel já. Eu sei. E Bruno sempre apontava com você. Sempre ficava apontando que você estava criança. É. Olha, duas meninas na praça. E que nome você apresentasse interesse pelaquela dali, ó. Que nome eu vou dizer? Ah, vou dizer que o meu nome é Alessandro Lombardo. Olá, gatinhas. Prazer conhecer vocês. Olá. Eu sou a Maria José Samaniego. Essa é minha irmã Paula Samaniego. Olá. Prazer. Meu nome é Alessandro. Alessandro? De quê? Alessandro Lombardo. Alessandro Lombardo. Eu sou filho de uma milionária chamada Vitória, sabe? Alessandro Lombardo. Mas, na verdade, ela não é minha mãe. Meu pai, o Tonio Lombardo, casou com ela. Porque, na verdade, minha mãe era outra. Se chamava Melissa Lombardo. Só que eu soube que minha mãe não podia engravidar. Aí, depois, minha mãe conseguiu engravidar porque foi fazer um tratamento nos Estados Unidos. Só que foi uma gravidez de risco. A minha mãe morreu no parto. Aí, a dona Vitória também era casada, mas ficou viúva. Aí, meu pai e essa dona Vitória se amavam muito. Mesmo que ambos eram casados. Hã? Hã? É. Aí, eles se juntaram os trapos, se casaram. Depois que eles dois estavam viúvos, ela e ele. Aí, ela me criou, mas eu amo ela. Porque, na verdade, ela me ama. Sabe? Sabe que o filho dela, chamado Bruno, ele não gosta de mim. Nunca fiz nada. Sabe que ele é uma peste. E a irmã Raquel, que são os verdadeiros filhos dela de sangue, Bruno e a Raquel, é muito abusado. Só pensando no dinheiro do meu pai. E o Bruno é um gigolô. O pai meu pediu pra ele estudar, pra ser alguém na vida. Só que ele não quer estudar, ele só quer ser gigolô. Vagabundo não estuda. Ainda quer a herança do meu pai. Hã? Hã? Ei, gatinha, você quer sair comigo? Eu aceito. Maria José, cuidado. Toma conta da minha irmã, seu Alessandro. Pode deixar. Foi assim que eu amo você, Alessandro. Eu te amo. Eu também te amo, Maria José, seu maniego. Ei, compadre, eu ouvi sua filha, Maria José, com um rapaz. E você sabe, né? Ela pode ficar mal falada. Cala a sua boca, seu velho. Papai, o nome dele é Alessandro. Alessandro Lombardo. Ele é o namorado da Maria José. E ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele pode não ajudar. Eu não vou precisar mais se meter naqueles rolos, compadre. Ah, então esse cara pode dar o dinheiro pra gente, continuar com nossos rolos. Não, papai. A Maria José nunca vai aceitar, porque ela é tola, ela nunca vai querer dinheiro do namorado dela. É bom que ela se case com ele. É, porque aí pode existir dinheiro. Mas se você acha, papai, que a Maria José vai querer dar grana, se ele for seu genro, claro, a gente precisa, a gente vive nessa miséria. Aí, se meu genro for rico mesmo, que você disse, eu quero conhecer ele. Aí, eu aceito ele se casar com a minha filha. Ah, Maria José é sortuda, arranja namorado, sou eu que não. Um dia, Paula, você também desencalha. Não fique com a inveja da sua irmã. Está bem. Papai! Oi, padrinho, oi! Oi! Papai, eu quero te apresentar. Esse daqui é o Alessandro. Alessandro Lombardo. Prazer, senhor. Sou namorado da sua filha. É verdade que eu sou rico? Prazer, senhor, também. É claro que eu sou rico. Ele é rico. Então, bem-vindo na família. Obrigado, senhor. Moço, você é rico mesmo? Claro! O que é o senhor? Sou compadre dele. Esse é meu pai. Meu pai Serafim, Samaniego. Olha lá, Serafim. É um prazer conhecer, meu sogrão. Oi, cunhado. Oi, Paula. Vou casar com sua irmã. É por isso que a gente está feliz. A gente vai se casar. Que bom! Que bom! Que bom! E pra quando é o casamento? Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar. O casamento... A gente vai casar. A gente está muito apaixonado. Vai casar amanhã. A gente está muito apaixonado. E pra quando é esse convidado? Alguns amigos dele. Sabe? Porque a família dele não aceita o nosso relacionamento. Ele já contou. A família dele é rica. Não aceita uma mulher simples. Mas agora ela tem que engolir o orgulho. Que eu disse que eu ia me apresentar como esposa dele. Ah, então eu estou feliz. Eu vou ser madrinha no casamento, meu cunhado. É. E meu gerro. É. Grana. Vocês têm que fingir que são meus amigos. O quê, moço? O quê? Hoje é meu casamento aqui. Eu convidei vocês. Vocês são figurantes. Aí vocês têm que dizer que minha família não vem. Porque eu gosto da jovem. E você, juiz? Realize logo o meu casamento. Qual é o nome do senhor? Alessandro Lombardo. Tá bom, senhor Lombardo. Eu realizo o seu casamento com a Maria José Samaniego. Está bem. Agora ele vai ver como é bom pra tosse. Eu vou até falsificar os documentos. Com a assinatura dele. Vou tomar tudo que é do meu irmão. Miserável. Meu amor. Nosso casamento, ó. Os convidados do nosso casamento. É o irmão. E o papai aqui. Mas cadê seus pais? Eu já disse que eles não aceitam nosso relacionamento. Então a gente vai ter que casar sim. Agora eles vão ter que engolir. Porque você prometeu que ia me apresentar como sua esposa. Né, amor? Claro que sim. Senhor Alessandro. Estamos aqui pro casamento do senhor Alessandro Lombardo. E Maria José Samaniego. Se tem alguém contra esse casamento. Que fale agora. Se cale para sempre. Senhor Alessandro. Você aceita? Alessandro Lombardo. A senhorita Maria José Samaniego. Eu aceito. Como recusar? E senhorita Maria José Samaniego. Aceita senhor Alessandro Lombardo. Eu aceito. Então declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eu que beijo ele. Se casou. Maria José Samaniego. Se casou com Alessandro Lombardo. O façante. Senhor Samaniego. Eu tenho que viajar. Eu prometo que venha buscar minha mulher. Mô, senhor. Eu devia levá-la logo agora. Aquela sua esposa. O senhor casou, senhor Alessandro. Com a minha filha. Então me conte dela. Paula. Hã? Então me conte da sua irmã. Meu amor, você ia ter que ir. Eu vou convencer meus pais. Que eu se casei. Com uma mulher trabalhadora. Humilde. Mas que eu amo. Eu venho te buscar. Você promete que você venha me buscar. Eu mando meu chofé buscar você, minha esposa. Eu também assisti saudade. E eu tomei Maria José. Paula, cuide da sua irmã. Pai de Maria José. Sogro. Cuide da sua filha. Pode deixar. Até o senhor vir buscar. Manda alguém vir buscar ela. E o senhor não vai morar com a gente? Não. Porque eu gosto dessa casa. Aqui lembra a minha família. Ele gosta dessa casa porque lembra a nossa mãe. Aí ele sente saudade. Ele nunca quer abandonar. Porque aqui foi tudo dele. E a nossa infância. Tá bem. Paula, manda alguém vir buscar você e sua irmã. Minha esposa. Até logo. Até, Alessandro. Até logo, meu amor. Alessandro. Fernando, o que você veio fazer aqui? Eu vim te dizer que seu irmão não dá as caras. Na novencidade. É melhor eu vir aqui contar pra sua mãe. Eu conto pra ela. Ela sabia que meu irmão não vale nada. O Bruno fica aprontando muitas travessuras na escola. Dando um golpe. Fica seduzindo as meninas. Já foi muito reclamado. Colou as provas. Fica fazendo um bocado de coisa. E ele tá faltando na escola. Ele disse que não vai trabalhar, não. Eu acho que ele tá pegando uma mulher rica, viu? Por isso que ele tá desaparecido. Cuidado com seu irmão. Ah, ainda bem, Fernando. O que você vai falar? Pode deixar. Eu vou contar tudo pra minha mãe e pro meu pai. E a Raquel? Tá indo umas aulas? A Raquel, sim. Eu perguntei a Raquel, onde está a Bruno? Até ela não sabe do paradeiro do seu irmão. Eu vim cá ver a Vitória. Eu sei com vocês os interesses. Tá doido? Seu pai tá aí. Posso ver a Vitória? Pode. Vitória? Fernando! É bom lhe ver. Oi, senhor. É bom lhe ver, Fernando. Assim, tá aqui. E aí, doutor? Como vai? Vai tudo bem. Pai! Filha! Como foi sua aula na universidade? Foi ótimo. Mas sabe, o Bruno não apareceu. Tá sumido. Não aparece um das caras na aula. Ainda fica fazendo umas coisas. A professora quer falar com o senhor e com a mamãe. Ô, Alessandro. Oi, mana. E o Bruno? Eu já disse pro Fernando que eu não sei do Bruno. O Bruno só fica sumindo. Será que ele é falso? O que é isso? É nosso irmão. Ele sabe como é. Ele tem ciúme. Oi, Fernando. Vou te ver. Vou ver você, senhorita. Eu, doutor. Ô, Raquel. Oi, mamãe. Cadê o Bruno? O Bruno, se ela não sabe, ninguém te contou que o Bruno desapareceu. Já é muito tempo que ele não aparece na escola. e tem reclamação parceira mais tarde, mais tarde, mais papai na escola, que ele aprontou uma, não dá as caras, fica faltando. Eu acho que ele é gigolô, tá pegando uma mulher rica. Que o Bruno fica aí, que o Bruno fica aí aprontando as provas e fica botando coisa na carteira, parecendo uma criança, um homem daquele feito, fica fazendo essas coisas. Oi, papai, oi, papai, oi, mamãe, mamãe, Bruno, meu filho, mamãe, eu quero contar aqui, Bruno, eu soube que você aprontou. Sinto muito, doutor, vou passar o senhor em vergonha, tudo bem. Eu só vi que você aprontou, mamãe, eu estou adulto. Por que a senhora tá me batendo, mamãe? Você merecia boas pomadas desde criança que eu nunca te dei, mas já tô cansada de passar a mão na cabeça. É, você ficar passando a mão muito na cabeça do teu filho, Antônio, não fala assim. É, e meu filho, ele não é, porque ele nunca, é, ele nunca gostou de mim. O preferido dele sempre foi o Alessandro e a pirralha da Raquel. Me solta! Eu vou dar uma lição no Bruno, fica aí, seu moleque. Me solta, o senhor não é meu pai, eu não vou deixar nenhuma herança pra você, o quê? Eu vou deixar pro Alessandro e a Raquel. A herança pro Alessandro dividir com a Raquel. Mas já chega de sustentar um vagabundo que não quer nada com a vida. Já chega! Você sempre me apronta, você sempre faz uma desgraceira a toda a família. Você é minha vergonha, Bruno. E o senhor não é meu pai, me respeite. É mesmo, o senhor não é meu pai, se casou com ela, é dos adultos. Porque o senhor era casado com a mãe do Alessandro. E minha mãe é uma... Você ia falar que ela é uma qualquer? O senhor não levou e chamou pra mim, não. O senhor não é meu pai, não. Porque o senhor me bateu. Ela sabe disso, que ela adotou o casamento dela com o senhor, era amante dela. O pai do Alessandro, desse daqui, é amante da mamãe. Aí o meu pai morreu de desgosto, descobriu que esses dois tinham causa. Ela fingiu que era amiga da mãe de Alessandro e roubou o marido. E ele fingiu que era amigo do meu pai e roubou a esposa. É por isso que é dois adulterados de casamento. Ela é uma qualquer e o senhor é um ladrão de mulher. Isso é pra você aprender, me respeitar. É por isso que eu não vou deixar nada. Antônio, o que você disse? Vitória, ele é seu filho. Meu filho, ele não é. Eu vou deixar pro Alessandro e a Raquel. Mas pra ele, não. Ele é uma vergonha. Eu não tenho orgulho de ele ser meu filho. E o senhor não é meu pai, não. Eu quero que o senhor suma. O que, seu moleque? Eu quero que o senhor caia e suma daqui. Morre, seu infeliz. Pra que ela fique viúva e vai correndo pros braços de menino novo. Como se chama Fernando. Bruno, eu não gostei do que você falou com o nosso pai. Ele é seu pai, ele é o miserável e não quer deixar nada para mim. Você também é um vagabundo, um gigolô. Fica aí, seu vagabundo. Você não quer nada com a vida. Só quer mulheres ricas para explorar. E você, ele só ama você. Nunca me amou, nunca brincou comigo. Isso é uma mentira. E Vitória, sua mãe, me aceitou como filho dela. Mesmo que eu não sou. Ela não pegou meu pai. Quando ele estava com a mamãe. Ela só ficou com ele depois que minha mãe morreu. Isso é uma mentira. Eles dois tinham um caos. Eu soube que eles dois tinham um caos. Desde que sua mãe estava viva. Aí meu pai fragou os dois. Aí quebrou o pau com seu pai. Aí meu pai morreu de desgosto. Não deixou nada. Deixou a gente pobre. Aí sua mãe morreu. Porque mamãe esperou ela morrer. Para continuar com essa se vergonhice. Cala a boca. Você é mimado. Você é um adulto. Refaz sua vida. Cala a boca você. Já chega. Eu não vou deixar nada para você. Pai, volte aqui. Não. Antônio, o que você está falando? Vitória, não se meta. Ele é uma vergonha. É uma desgraça para a família. E eu não vou deixar nada. Antônio, volte aqui. Não. Não. Antônio. 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 Não morra. Vamos. Vamos. O que foi que ele deixou para nós? Eita, seu pai está descansando em paz. Você só perde esse dinheiro, Bruno. É claro, a senhora madruta lá. A senhora fez a Dutera aí com a mãe de... Com a mãe de... Com o pai de Alessandro. Antônio Lombardo deixou nesse testamento, deixou a capital da empresa, vai ficar com o Alessandro. O filho dele é Alessandro Lombardo. O filho é o legítimo. O filho é o legítimo. A empresa também vai ficar para ele. E a casa vai ficar para ele e para a senhorita Vitória. Porque ele amava muito a senhora. A empresa é para o filho. E Bruno só vai receber alguma coisa se ele se comportar e se casar. Aquele miserável velho não deixou nada para mim. Tudo ficou para o Alessandro. Meu pai entendeu que você não presta. É um cafajeste. Só pensa em dinheiro. Por isso que ele me escolheu. Eu não queria esse dinheiro. Eu te juro. Vai fazer o que? Se ele preferiu a mim do que você. Mas não se preocupe. Somos iguais. A Raquel e você. Não vai ficar desamparado. Desamparado porque são meus irmãos. Irmãos! Raquel! Irmãos! Eu não sou filho do seu pai miserável. Além de ele morrer, não deixa ninguém paz. Até ele morto já faz esse inferninho. Que droga de velho miserável. Espero que você tenha aplodecido no andar de baixo. Não fale assim dele. Um homem que te criou como pai. Você vai se arrepender das suas palavras, Bruno. A senhora não vai mais tocar a mão em mim. Não faça isso com a dona Vitória. Não se mete. Seu filho de uma chocadeira. Pare vocês dois. Eu não sou filho de uma chocadeira, não. É sim. Pare! Pare! Para! Alessandro e Bruno, pare! Já chega! Eu só vou parar porque sua mãe Vitória me pediu. Desculpe, mãe. É porque ele mereceu as verdades. Está tudo bem. Já chega! Passou os limites. Já chega de xilique. Nessa casa aqui. Todo mundo. Perdoa, Fernando. Não tem de que, Vitória. Perdoa todo mundo, bonita. Não tem de que. Já chega, filha. Eu te amo. Eu te amo, filho. Você é calma. Está bem, Vitória. Minha mãe de criação. Mamãe! Vou matar ele. Já está na hora de você parar de ser jogolô. Se você quer um pouco de dinheiro, porque eu não vou te dar dinheiro. Se você quer dinheiro, porque eu não estou aqui para sustentar vagabundo. Você e a Raquel que é grana fácil, vai ter que trabalhar comigo na empresa. Para vocês saberem como ganhar dinheiro com esforço do suor. Vocês trabalhando com esforço do suor, aí que vai conseguir dinheiro fácil. E eu não dou para vagabundo nenhum. É mesmo, Alessandro. Você tem razão, meu filho. Está vendo, mamãe? É, eu não sou mal, mas você sabe, meus irmãos, tem que aprender. Está bem, filho. Está bem, senhor. É. Eu soube que Bruno está fazendo uns negócios aí, rolo. O quê? O quê? Não cortei nada para minha mãe. Ela não sabe nada. Bruno está com os rolos aí. Eu tenho que viajar para investigar. Não, Alessandro, eu vou com você. Não, eu vou sozinho. Está bem. Mãe, eu pretendo viajar. Tem umas coisas fora da cidade que eu pretendo resolver. Viu? Eu vou sozinho. Eu não vou com o Fernando. Ele me pediu, mas eu quero ir sozinho. Está bem, meu filho. Mãe, você promete que não vai demorar muito nessa sua viagem? É, eu prometo. Doutor, cuide da minha mãe. Ei, Benita. Sim, pode deixar, patrão, porque eu vou cuidar da sua mãe, da dona Vitória. Fernando, se cuide. Vocês aí, se cuide. Valeu. Ei, sabe, eu, Alessandro, minha mãe. Você para de ser retardada. Me sorte, Bruno, que você está me machucando. Sabe, a gente, irmãninha, pode ficar com aquilo que a gente sempre quis, com o dinheiro, com a casa. Só para a gente. Ah, eu tosse com a mamãe, mas ela também merece. Porque aquele velho roubou o amor do meu pai. A mamãe. Ela merece, apesar que ela é tola. Eu, Alessandro, o que é que você vai fazer? Eu pretendo me livrar do Alessandro. Porque se ele morre, aí a gente vai ficar sendo dono de tudo. Eu vou ser presidente da empresa, Lombardos. E eu vou poder ter grana em você também. E você vai poder arranjar um bocado de coisa. E aquele seu marido não é vagabundo? Então, se eu puder sustentar ele e você, manhã, que tal? Não, Bruno, não gostei dessa sua ideia. Eu vou me livrar dele. E se o seu plano falhar? Nunca falha. Sempre dá certo. Você não vai me dizer qual é o seu plano? Não, porque você é uma idiota. Eu vou resolver tudo. Depois você vai ver. Ha, 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 ha. Vê, patrão, o que é que você quer? Eu quero que você e seu amigo façam um plano pra que Alessandro não pareça nunca mais. O senhor quer acabar com a vida do seu irmão. Isso é justo. Se você me ajudar, dou aquilo que você quer. É meu, patrão. Pode deixar. Eu quero que vocês cortem o freio do carro dele para ele não aparecer mais. Depois eu consolo a mamãe. Sabe, eu fiz um plano. Eu casei com uma moça, assim, passando pelo Alessandro. Aí, se o meu plano der certo, a viúva vai ter direito na metade da fortuna. Ou então tudo, que eu quero tudo, na verdade. E você vai fazer o que com a moça? Ela vai ver o retrato dele. Eu digo a verdade que eu não sou Alessandro, que eu sou Bruno. Falo que ele não prestava. Aí eu vou manipular a esposa, a viúva. Aí ela depois vai se apaixonar por mim. A gente se casa, usando o meu nome verdadeiro. Aí a gente fica com o dinheiro dele e tudo. É isso que o senhor quer? Sim. Então é isso que o senhor vai ter. Obrigado. Obrigado. Moreno. Moreno. Viu? De nada, senhor Bruno. Esse idiota. O que é que você quer, Moreno? Eu quero que você faça o seguinte. O meu patrão Bruno não quer o irmão dele vivo. É melhor a gente acabar com a raça dele. A gente vai atrapalhar. A gente ia cortar o freio, mas mudei de ideia. A gente vai jogar um carro por cima do carro dele. Aí vai ser um pacto forte e ele vai morrer. Ó. É isso que você quer? Chefe, é chefe. É. Então vamos. O plano vai dar certo? É. O patrão vai me dar grana e vai ficar rico. Moço, socorro. Meu marido foi morrido pela uma cascavel. Eu acho e ela estava com o veneno. Eu não quero que ele morra. Leva a gente no hospital. Me ajuda, moço. Entre aí. Com o nome do senhor, eu sou Joaquim. Essa é minha esposa, Marlene. Entre aí. Meu nome é Alessandro. Entre aí. Entra aí. Ah. Eu vou levar vocês no hospital. Essa não. O Alessandro morreu. O repreio. Essa não. Não. Shhh. Tchururu.